Passam poucos minutos das 10 da manhã e na escola EB1 da Barranha, a agitação já se nota nos corredores. É hora da fruta, fresca e da época, aqui e de resto em todas as escolas de Matosinhos. Hoje não é um dia normal, o presidente da autarquia está de visita à escola para ver este momento. É muito importante que nós consigamos dar-lhes sabores a provar, incutir-lhes a alegria de comer fruta e fazer perceber que estes alimentos são alimentos igualmente sabrosos e, portanto, tentar captar através destas iniciativas o gosto e o hábito da fruta. O projeto abrange 8.100 crianças do Conselho e já está em prática há vários anos. Este ano letivo começou no dia 9 de outubro. Na prática, é feita a distribuição de fruta e de produtos-ortícolas duas vezes por semana e, claro, está de forma gratuita. Um projeto que não nasce da crise, mas que pode representar um contributo para atenuar os seus efeitos. Este projeto já existe muito antes da crise. Este é um projeto em que nós temamos em fazer educação alimentar às crianças. Portanto, não tem nada a ver com a crise, nem foi reforçado com a crise. A única coisa que nós vamos melhorando todos os anos, à medida que vamos aprendendo, é a forma como fazemos a ligação entre as crianças e a fruta. E para muitos também é um reforço alimentar. Convenhamos, nesta altura também acaba por ser um reforço alimentar. Este ano, o projeto foi alargado pela autarquia aos jardins de infância. A distribuição de fruta e produtos-ortícolas pelos mais novos é, aliás, recomendada pela própria União Europeia a fim de combater problemas de saúde relacionados com a má alimentação na infância, como a diabetes e a obesidade infantil.